Você sabe o que é fenilcetonúria? Apesar de rara, a doença é caracterizada pela proibição à ingestão de alimentos ricos em proteína. E no Saúde em Pauta desta semana, a repórter Letícia Monteiro vai te ajudar a conhecer mais sobre esse assunto. A fenilcetonúria é uma doença rara que afeta 1 a cada 20 mil pessoas. A condição é caracterizada pela ausência ou falha da enzima responsável por processar o aminoácido fenilalanina, presente em toda proteína animal e vegetal. A doença é genética. O bebê herda o gene de ambos os pais. Ela é mais comum nas famílias em que há casamentos com sanguíneos, ou seja, que o pai e a mãe são da mesma família. Então, a fenilcetonúria é uma doença que é diagnosticada através do teste do pezinho. E se não for tratada, ela pode resultar em retardo mental, convulsões e um acometimento neurológico. Inicialmente, os recém-nascidos com a doença são assintomáticos, mas durante os primeiros meses de vida, começam a desenvolver sinais. Vômitos, convulsões, odor característico na urina, eczema, entre outros. O tratamento inclui uma dieta especial com proibição à ingestão de alimentos ricos em proteína. Essa criança que tem esse problema, ela passa uma vida toda fazendo uma dieta. E é uma dieta muito restrita, porque ela não pode comer proteínas, como por exemplo, feijão. Então, não pode nenhuma proteína animal, como carne, peixe, frango. E determinados alimentos têm que ser também contidos. O tratamento, apesar de existir um médico, ele é essencial à nutricionista. Sem nutricionista não adianta médico. O saber do médico é um, o saber da nutricionista é outro. Alice Soares, paciente diagnosticada desde pequena pelo teste do pezinho, conta mais sobre a experiência e dificuldades. Eu acho que a vontade mesmo de consumir os alimentos, porque é bem difícil você, no seu dia a dia, todo mundo poder consumir aqueles alimentos lá que você sabe que são bons, porque você já provou em algum momento, e não poder comer eles. Às vezes, uma vez perdida ou outra, eu abro uma exceção, por exemplo, se for, como você disse, uma festa, comer um docinho e tal. Às vezes eu como um, por aí, só para não ficar mesmo só me sentindo mal pela vontade, mas aí a alimentação continua totalmente regraba. A doença é considerada rara, por isso, é importante que as pessoas se conscientizem sobre as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, além de alertar sobre a necessidade de qualidade de vida de quem vive com a fênice otanúria. A doença é considerada rara, por isso, é importante que as pessoas se sentindo mal pela vontade de quem vive com a fênice otanúria.